Diabetes é uma das maiores causas de amputação de membros no mundo E o pior, muita gente não sabe o que tem Então vamos juntos combater-se mal Vamos todos vestir azul em novembro e mostrar nossa força contra o diabetes Assim o mundo vai ficar mais azul para os diabéticos Unidos pelo diabetes, vista essa camisa porque a vida pode ser doce Mutirão do diabético, realização Hospital de Olhos Beira Rio e Asdita Apoio Record Bahia Cabralha